Hoje eu vou fingir ser um MC famoso aqui no Brooklyn Heavy E hoje, galerinha, eu vou estar testando os interesseiros aqui no Brooklyn Heavy Porque eu vou estar falando que eu sou um MC muito famoso E bora lá pro vídeo Mas antes da gente ir pra esse vídeo muito top, galerinha Eu desafio a vocês a deixar o seu like, se inscrever no canal E comentar o seu nick aqui embaixo que eu vou estar adicionando aqui no Roblox E também responder o comentário fixado aqui de baixo Se você quer participar de um sorteio de Robux E já tem uma menininha aqui bem no começo do vídeo, galerinha Eu já vou estar falando logo de cara que eu já sou famoso Oi Pronto, galerinha, já falei que eu sou famoso Vamos ver o que ela vai falar, galera Vamos ver aqui E ela falou não sabia E o que é esses rapazes chegando aqui, hein, galera? Meu Deus do céu Tropa da Turquia Você quer fazer parte da tropa da Turquia? Eu vou lá no Morro da Turquia E vamos dar uma olhada nesse morro, né? Porque geralmente quando essa tropa vem, galerinha Eles sempre pegam a casa no morro Então vamos dar uma olhada, galera Se eles pegam desse lado ou do outro lado Eu vou estar aqui pegando meu carrinho Pra gente chegar mais rápido, certo? Vamos aumentar a velocidade dele Pronto, aumentando a velocidade dele, galerinha Vamos ver se a tropa da Turquia fica aqui nesse morro E eu vou chegar lá no morro deles E vou falar que eu sou famoso E quero comprar a tropa da Turquia Será que eles vão me vender, galera? Vamos ver, né? Eu acho melhor eu já chegar com um carro de famoso, né, galerinha? Um carro de rico Que seria esse aqui, ó Vamos ver com esse carro aqui E essa menininha aqui, galera Não quer desgrudar de mim Meu Deus do céu O que será que ela quer? Eu vou estar mudando aqui, ó Deixar sair no fogo E essa menina falou aqui, galera Que quer morar comigo Será que ela é a primeira interesseira aqui do Brookhaven? Meu Deus do céu Eu vou estar subindo aqui em cima No morro da Turquia Achamos o morro da Turquia Fica bem ali em cima, galerinha Vamos ver se eles vão querer vender pra mim esse morro Vamos ver E aí, mano? Quer ser da minha tropa? Eu sou famoso Posso ser dono da tropa? Eu logo perguntei se eu vou ser o dono da tropa, galerinha Porque eu tô fingindo ser famoso Vou falar que eu sou MC Vamos ver o que eles vão falar, galerinha Vamos ver o que eles vão falar O que você acha, Alicá? Qual o MC? O MC mais famoso do Brookha E aí, Alicá? Sim ou não? Aparentemente, Alicá é amigo dele O Alicá falou não Que eu não vou poder ser o dono da tropa da Turquia Eu vou falar aqui um negócio pra ele Eu posso dar dinheiro pra vocês Vamos ver o que eles vão falar, galerinha Nossa, eles tão achando mesmo que eu sou rico e famoso, galera Meu Deus do céu Já temos Bom, aparentemente, galera Esse BK quer que eu seja o dono E esse LK não Tá tendo um conflito aqui, galerinha Mas se eu voltar descendo aqui Já chegou uma galerinha E já chegou outra moça aqui Falando um negócio aqui que não deu pra me ler A outra já me chamou de lindo Caramba, tem muito interesseiro aqui no Brookhaven Meu Deus do céu Eu vou estar descendo aqui pra ver se eu acho mais uma pessoa Primeiro, galerinha Eu vou ter que dar um perdidinho aqui nessa menina, galera Eu não queria fazer isso Mas eu vou tentar achar outras pessoas, né? Vamos ver o que eu posso fazer pra estar fugindo dela Eu já sei Eu vou estar deixando o carro aqui Vou sair correndo aqui no hospital, galera Será que ela vai conseguir me achar aqui? Corre, 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 corre Vamos correr dela E ela tá me seguindo, meu Deus do céu Já vou pegar outro carro aqui, galerinha Vamos entrar aqui na sala do hospital Virar aqui, ó Corre, corre, corre Vamos correr dela E ela não para de nos seguir, galerinha Corre, corre Ela voltou pra cá, tá bom? Vamos entrar aqui Entrar nessa passagem secreta, galerinha Será que ela reconhece essa passagem secreta? Ou não? Aparentemente ela não conhece aqui, galerinha Onde ela tá aqui me procurando? Meu Deus, galerinha Ela entrou na sala do raio-x Saiu Aparentemente eu perdi ela de vista, hein, galera Ela não está me vendo aqui dentro Como é bom conhecer todos os segredos aqui do Brookhaven É que a gente pode fugir dos outros Fácil e simples assim Agora, galera, eu vou tentar sair aqui, ó Sem ela me ver Vamos ver se eu consigo sair Tá, eu saí Vamos correr pra cá, galerinha Corre, corre, corre Vou estar pegando um carro E vou mudar até a cor dele Pra ela não saber que é a gente, galerinha Estou deixando um verde aqui, ó Vamos colocar o fogo novamente Pronto Agora vamos subir lá pra cima, galerinha Vamos subir lá pra cima E tentar achar outra pessoa interesseira Vamos ver aqui nesses castelos Tá, tem um castelo Tem uma moça ali, ó Será que tem gente aqui nesse castelo? Ah, o castelo do BK aqui, galerinha Da tropa da Turquia Vamos ver de quem que é esse outro castelo É o Brado Será que tem gente aqui em casa? Será? Vamos tentar pular aqui, ó Eu vou invadir essa casa aqui, viu, galera Pra ver se tem alguém Corre Não tô conseguindo atravessar, galerinha Última tentativa Se eu não conseguir Eu vou lá pra aquela casinha ali Onde tem aquela menina Vamos correr aqui Ufa, consegui, galerinha A gente vai encostar aqui no cantinho, ó E vamos estar fazendo aquele bug da cama Pronto, a gente vai colocar a nossa cama Bem aqui, ó E tá entrando nela, galerinha Já entramos na casa Será que tem alguém aqui dentro? Oi de casa Eita, tem uma moça aqui Eu vou falar olá Vamos ver se ela me responde Ih, já fui banida Não deu nem tempo, galerinha Ela já me expulsou da casa Nossa, essa moça não deu nem chance Vamos ver esse povo aqui da praça Se vai falar alguma coisa, galerinha Tem um One Piece aqui, olha isso Que irado essa skin, galerinha Ele virou One Piece aqui no Brookhaven E aqui tem uma criança Mas, será que a criança quer alguma coisa? Vamos ver se ela quer ser meu filho, né? Que eu vou falar que eu sou famoso Oi Oi, criança Vamos ver se ela vai me responder Me adota Eu vou adotar ela Meu Deus do céu Claro Perguntei se ele quer ser meu filho, galerinha Vou falar que eu sou um MC famoso E ele respondeu que sim Vamos ver o que ele vai falar agora, galera Vou pedir pra carregar ele aqui, galerinha Vamos ver se ele aceita E vamos voltar lá pra aquela casa Onde tem a mulher Se ela quiser aceitar a mãe desse garoto Eu vou deixar ele lá E vou sair correndo, galerinha E a casa da moça fica bem aqui Vamos ver o que ela vai estar falando pra gente Vamos ver E ela continua parada ali Será que ela está ali mesmo? Tá, eu vou pegar meu carro ali de volta Porque chegar andando não dá, né, galera? Ela não vai acreditar que a gente é rica aqui no Brookhaven Então vamos chegar de carro assim E vou parar já aqui na garagem dela mesmo, galerinha Parando aqui, eu vou descer do meu carro E vou falar com ela aqui Vamos ver Vou falar olá Vamos ver se ela vai me responder, galerinha Tá, ela está aqui, ó Ela está se mexendo, ó Ela ficou de frente pra gente Vamos ver o que ela vai estar falando E ela respondeu olá também, galerinha Vou mandar pra ela que eu sou o famoso Aqui no Brookhaven, galerinha Ela mandou Que legal Agora, galera Eu vou perguntar se ela quer ser Mãe desse rapazinho aqui Que é chamado Gui Quer ser mãe Do Gui Vamos ver se ela responde, galerinha Vamos ver E aquele LK da tropa da Turquia Vem aqui de novo, galerinha O que será que ele quer, hein? E o Gui falou Ela não Aparentemente O Gui não gostou dela E o LK está me chamando MC Oi Ele tem uma proposta E o Gui, galerinha Ele quer essa mãe aqui Ele não quer essa Meu Deus do céu Aparentemente O Gui não gosta de gente Que não tem dinheiro aqui no Brookhaven Só porque essa moça tem uma casa-prêmia ali na frente E o Gui escolheu ela Meu Deus do céu, gente Vamos ver o que o LK quer E o Gui está falando Essa aqui Ai, galerinha O filho que eu acabei de adotar Quer escolher a mãe dele Eu não posso estar escolhendo E o LK vai falar alguma coisa aqui Você entra na tropa da Turquia E se você quiser Você vira o dono Agora eles querem me dar dono Da tropa da Turquia, galerinha Meu Deus do céu Agora eu não sei o que fazer, galera Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que eu fico com essa mocinha aqui? Será que ela vira a mãe do Gui, galera? Ou será que aquela lá vira a mãe do Gui? Eu não sei mais o que eu faço, galera Meu Deus do céu Tá, aparentemente o Gui já arranjou uma mãe Sem minha permissão E agora vamos subir lá na tropa da Turquia Vamos ver o que a gente vai fazer E o Gui está falando Essa aqui, pai Eu vou dar risada Eu vou falar Tá bom, Gui Vamos ver E todo mundo está falando comigo aqui, galerinha O LK perguntou se eu aceito Seu dono da tropa da Turquia Eu falei Sim, LK Já vou lá A gente vai estar subindo lá no morro da Turquia Tá bom? E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, galera Vamos ver Eu vou chamar o Gui Para vir para cá Calma aí Sobe aqui no carro Vem, Gui Já mandei um vem, Gui Ele já está aqui no carro? Não Calma aí Vem, Gui E o Gui aparentemente gostou mais da mãe dele Do que de mim, galerinha Então, eu vou estar Vou estar saindo aqui Eu vou subir lá na tropa da Turquia mesmo Porque o Gui Ah não O Gui entrou no carro Ih, o Gui saiu É, o Gui realmente gostou mais da mãe dele, galera Do que de mim Mas eu espero muito que vocês tenham gostado realmente desse vídeo, galera E se vocês gostou Deixa aquele seu super like Se inscreva no canal Se vocês querem continuação Deu subido lá na tropa da Turquia E sendo dono da tropa da Turquia Comente aí embaixo, Turquia Que eu vou estar fazendo continuação desse vídeo E virar o dono da tropa da Turquia Então, fui!